A CIDADE NO BRASIL 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 Como você fez? Você não pode me acessar? Mas não é assim, não é? O que eu queria dizer, como você não sabe? E você disse que eu vim dar essa resposta para você. Eu estava apenas com o seu amigo como se reconheceu, mas eu estava feliz. Eu não sei se sabe o que é isso, mas eu não sabia que isso. Não é isso tão simples. O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que você tem. O que é isso? O que é isso? Você tem que pensar em que você quer que você seja muito importante, e que você quer que você seja muito mais importante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu não me lembro, e o que eu não me lembro, e eu não me lembro. E aí 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 Amém. 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 Más. ordering. Nothing. No. Olha, olá, tchau! Tchau, tchau, gente! Oh, vamos lá! Não, 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 não. Vamos lá. Você está ouvindo? Vamos lá. Ah! Stop! Stop! Você... O que você estava fazendo? Não... Estou olhando para o景色. Ah? O景色? Não é muito legal. Não é muito legal. Ah, Sakura, eu também... Não... O景色 é bom. É mesmo! O景色 está vendo... O que eu digo? Ah, um pouco... Sakura? Sim, sim. Olha, você vai lá. Sim... Você está linda. Não é muito legal, né? O que eu estou fazendo? O que você não está lendo? Como você está lendo? Sim, nós estamos terminando. Vamos lá. Não temos uma mudança. Não temos uma mudança. Você está nascem climáticos. Você está tirando a lido, Certo. E aí? Bom, vamos lá. Você está levantado. Sim, não tem problema. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto